Salve rapaziada, finalmente a gente voltou a postar tutoriais de mágica aqui e eu queria que vocês me dissessem no comentário qual é a próxima mágica que vocês gostariam de aprender aqui no canal deixa nos comentários lembrando que a partir de agora a gente vai começar a postar pelo menos um vídeo por semana aqui no canal às vezes dois, às vezes três então já checa se você ainda está inscrito no canal se você não estiver, se inscreve, senão o YouTube jamais vai enviar meus vídeos pra você hoje eu vou ensinar pra vocês uma das mágicas mais rápidas do mundo simples de fazer você só precisa de um baralho e ele nem precisa estar completo esse é um dos meus números favoritos com baralho eu já faço ele há pelo menos 10 anos dos meus shows então eu tenho certeza que você vai gostar ela não é uma mágica pra iniciantes, tá? já é uma mágica pra intermediário ou avançado mas mesmo que você esteja começando na mágica hoje eu vou te ensinar uma maneira super fácil de fazer terminando esse vídeo você vai treinar um pouquinho e já vai conseguir apresentar ela vocês estão vendo que hoje é um dos poucos dias que eu estou gravando sem boné ou toca aqui, né? porque eu queria lembrar de vocês do drama que eu estou tendo com queda de cabelo principalmente depois que eu peguei a Margita Covid olha mano, minhas entradas elas estão gigantescas e estão aumentando muita gente me pergunta, Felipe não tem mágica pra fazer o cabelo crescer? e não é que no vídeo de hoje a gente tem um parceiro que vai ajudar você homem a sair desse drama junto comigo estou falando da Manual a Manual é uma plataforma online com tratamentos contra calvície e queda de cabelos masculina desde os estágios iniciais pra você que está percebendo que seu cabelo está começando a cair até estágios mais avançados como o meu aqui ó na Manual você conta com acompanhamento médico sempre que precisar e os tratamentos são personalizados de acordo com cada caso os resultados começam a aparecer em média por volta do terceiro mês de uso contínuo e os tratamentos custam a partir de 25 conto por mês só o mais legal é que você não precisa marcar horas, sair de casa, nem ter nenhum tipo de dor de cabeça você vai responder um formulário com 7 perguntinhas e o médico vai te mandar o melhor plano totalmente personalizado para as suas necessidades depois disso você vai receber os produtos indicados para você direto na sua casa com frete totalmente gratuito esse é um assunto que incomoda vários homens, inclusive eu é só vocês repararem que eu estou sempre de boné, touca ou qualquer coisa que cubra essas entradas gigantescas mas agora que eu conheci a Manual isso vai mudar moleque eu já vou começar hoje meu tratamento que eu acabei de receber os produtos deles com tudo que eu vou precisar dois minutinhos por dia, é isso bora melhorar a sua autoestima junto comigo? ou então você conhece alguém que passa pelo mesmo drama? entra no primeiro link na descrição e usa o meu cupom BARBIERI50 para ter 50% de desconto ou então manda para o seu amigo ou familiar que também passa por isso para ele ver que calvície tem tratamento tudo muito simples, prático, seguro e eficaz primeiro link na descrição e vê se não esquece do cupom desconto BARBIERI50 para ter 50% de desconto bora cuidar dessa cabeleira aí junto comigo? muito obrigado Manual e agora bora ver qual é a mágica ou milagre que a gente vai aprender no vídeo de hoje bora aqui bom, para essa mágica a gente vai usar o baralho Orbit um dos baralhos mais bonitos da minha coleção disponível em lojademagica.com.br ele é um baralho normal dá para usar para mágica e também para jogar qualquer jogo que você quiser com a diferença que ele vem com essa carta duplo dorso mas a gente não vai precisar dela para essa mágica então vou deixá-la guardadinha aqui na caixinha no canto da mesa o resto do baralho pode ser embaralhado mas antes disso a gente vai precisar procurar os dois coringas aqui que eles serão usados na mágica vamos chamar eles de coringas mágicos a gente vai pegar eles e deixar aqui no cantinho da mesa a vista de todos o tempo todo certo? depois disso a pessoa vai escolher uma carta do baralho qualquer uma, vamos supor que seja essa carta aqui um dois de espadas certo? a gente vai perder esse dois de espadas lá no meio do baralho tá? embaralhar mais uma vez aqui só para... certo? mais uma vez para deixar tudo bem embaralhadinho feito isso a gente vai fazer o passe mágico que é, olha só já foi viram o que aconteceu? a carta pulou do meio do baralho e veio parar aqui no meio dos dois coringas dos coringas mágicos, olha só já veio aqui para o meio dos dois coringas, certo? a gente vai pegar ela de novo deixar os reis aqui os coringas, desculpa aqui do lado de novo e a carta da pessoa mais uma vez vai lá para o meio do baralho e agora sem encostar no baralho, olha só mais uma vez ela desaparece do meio do baralho e vai parar no meio dos dois coringas só para te avisar que se você gostou dessa mágica você vai adorar meus cursos de mágica em magicaprofissional.com.br estou deixando o link na descrição lá tem todas as informações e também se você quiser comprar os melhores baralhos do mundo meu kit de mágicas profissional que vai num box de luxo feito a mão de madeira é só entrar na descrição também lojademagica.com.br lá tem meu livro, meus dvds acessórios de mágica os melhores baralhos do mundo enfim, um montão de coisa e acessório de ilusionismo para você elevar sua mágica para outro nível então meu curso magicaprofissional.com.br e minha loja lojademagica.com.br bora comigo aprender esse milagre que vocês acabaram de ver bom, para fazer essa mágica não tem preparação nenhuma você só vai precisar tirar os dois coringas do baralho ou você pode fazer com dois reis dois ases duas damas você que escolhe eu gosto dos coringas porque eles são mais marcantes e diferentes de todas as outras cartas a primeira coisa que você tem que saber fazer para essa mágica é um break tá? aqui eu vou ensinar rapidão para vocês mas todas as técnicas que eu vou te ensinar aqui tem no meu curso de mágica magicaprofissional.com.br com mais detalhes tá bom? bom você vai fazer um break o que que é o break? é separar a carta de cima ó com os dedos aqui do baralho pode ser com o mindinho ou com o seu dedo anelar para ficar de fácil acesso tá? não precisa ser o dois que a gente usou tá? pode ser qualquer carta que tiver no topo não importa tá? aqui é outro dois deixa eu só trocar para não ficar confuso tá? aqui no caso o set de paus pouco importa a carta que está no topo tá? você só vai deixar ela separadinha das outras assim ó no topo sem ninguém perceber para ficar mais fácil de pegar ela tá? você vai pegar os dois coringas juntar eles com a desculpa que você vai estar enquadrando eles e nesse momento você vai juntar os dois coringas com aquela carta do break do topo tá? você vai pegar as três cartas juntas tá? dessa forma aqui e tirar a carta de cima olha só o coringa de cima e passar ele para baixo dessa forma e deixar aqui na mesa o que aconteceu agora? a gente já deixou uma carta aleatória no meio dos dois coringas vamos fazer de novo? separei com o break aqui você pode usar a outra mão para fazer isso também tá? pode levantar com o seu dedão da mão esquerda da mão direita você que sabe eu gosto de fazer com uma mão só para ninguém perceber tá? meio que assim ó eu empurro ela e volto já no break isso tudo é para facilitar de pegar ela tá? peguei os dois coringas aqui com o meu dedão e dedo do meio coloquei no topo com a desculpa que eu estou alinhando eles mas na verdade eu estou pegando a carta do topo junto e aí a hora que eu passar o coringa de cima para baixo a carta do topo vai ficar no meio dos dois mas escondida no coringa de cima dessa forma ao fazer uma pressãozinha aqui na mesa ela fica ali escondida entre os dois então a gente já tem uma carta ali no meio depois disso a pessoa pode escolher qualquer carta do baralho não importa ela pode até embaralhar as cartas agora se ela quiser vamos supor que ela pegue essa carta aqui tá? um as de paus a parte mais difícil entre aspas dessa mágica é que você vai ter que colocar esse as de paus no meio do baralho embaralhar e fazer ele voltar para o topo como eu disse eu ensino várias técnicas de controle de cartas no meu curso aqui eu vou ensinar a mais básica para vocês para qualquer pessoa que estiver começando na mágica hoje conseguir fazer a técnica mais básica de controlar uma carta para o topo é o corte falso a pessoa escolheu uma carta a gente coloca ela no topo e vai dar um corte no baralho só que na verdade eu não cortei o baralho eu peguei a parte de baixo aqui do baralho eu corto ele tá ó cortei a parte de baixo eu passo por trás tá sentido eu olha só pego sentido eu mesmo passo por cima dou uma girada e depois eu solto fazendo rápido parece que eu cortei o baralho mas na verdade a carta nunca sai do topo porque a gente pega o monte de baixo passa por cima para dar a sensação que a gente está pegando de cima põe na mesa e quando a gente coloca o monte de cima em cima de novo dá a sensação que o baralho foi cortado mas ele não foi tá olha só se você souber fazer o riffle shuffle você pode fazer sem mexer na carta de cima tá isso tudo eu ensino no meu curso mas se você está começando agora você pode fazer um corte em falso tá ou então algum outro tipo de embaralhamento falso corte falso onde a carta fique sempre no topo aqui no canal eu já ensinei alguns no meu curso eu ensino tudo com muito detalhe tá no link na descrição tá bom feito isso a gente vai precisar de novo fazer um break aqui na carta do topo olha só separei a carta do topo aqui com o meu dedinho tá da mão direita já tá separadinho nesse momento eu falo que a carta da pessoa que está no meio do baralho vai magicamente por lá por lá pro meio dos dois coringas aí eu mostro que aqui tem uma carta mas Felipe essa carta não é a carta da pessoa a carta da pessoa tá no topo não tem problema a gente vai fakear isso eu pego tudo junto faço o break aqui na carta do topo pego as três cartas aqui com a desculpa de enquadrar elas eu pego a quarta carta que é a carta do topo aqui tá peguei faço a mesma coisa passo o coringa de cima pra cá pro monte né pro baralho e mostro assim e vai parecer que era a carta da pessoa que estava no meio das duas mas na verdade olha só olha como eu tô aqui ó eu tô com duas cartas aqui uma aleatória da pessoa vamos fazer de novo que vocês já vão entender tá pode ficar meio confuso mas vocês já vão entender tinha uma carta aleatória aqui carta da pessoa no topo pá fiz aparecer uma carta aqui e falo pra pessoa que é a carta dela pra mostrar eu junto essas três cartas aqui coloco tudo no topo com a desculpa de alinhar eu pego a carta da pessoa que tava aqui no topo passo o coringa pra cima do baralho e mostro a carta que tiver aqui embaixo isso vai dar a impressão de que a carta da pessoa era a que tava no meio do baralho quando na verdade a gente acabou de roubar ela tá aí eu pego mais uma carta aqui do topo passo pra minha mão a pessoa vai achar que é a carta dela e aqui eu tenho o outro coringa eu continuo segurando aqui agora essa é a carta da pessoa e aqui é uma carta fake aquela carta que não tinha nada a ver lembra? e seguro assim novamente pego essa carta que eu fingi que mostrei que era a carta da pessoa junto os dois coringas de novo aqui agora com a carta da pessoa tá aqui no meio olha só só que ela tá escondida ninguém sabe e essa carta eu fingi que é a carta da pessoa e coloco ela lá no meio vou fazer mais uma vez caso tenha ficado confuso tá bom? carta da pessoa a gente controlou pro topo essa carta aleatória tava no meio dos dois coringas tá? a gente fez uma a carta da pessoa aparecer aqui agora eu junto as três com a carta do topo que é da pessoa tá? no break aqui junto as três com a desculpa de enquadrar puxo o coringa do topo mostro a carta que a pessoa escolheu puxo mais uma carta do topo que é aquela carta X aleatória que a gente tinha olhado deixo ela na mesa junto os dois coringas e enquadro eles na mesa igualzinho no começo a carta da pessoa de verdade tá aqui agora já tá? pego essa carta fingindo que é a carta da pessoa que é uma carta aleatória pouco importa onde eu coloque coloco no meio do baralho e agora já tá tudo pronto é só instalar meus dedos fazer um movimento mágico e empurrar o coringa de cima vai aparecer uma carta no meio dos dois e vai ser exatamente a carta que a pessoa escolheu se ficou confuso volta o vídeo assiste de novo vai acompanhando passo a passo que não é uma mágica difícil e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer espero que você tenha gostado dessa mágica meu amiguinho se você não gostou para de gravar de novo aí vocês ficam reclamando mentira já deixa aqui nos comentários qual é a próxima mágica que você quer aprender não esquece dos links na descrição de acessar lá a manual para tratar a sua calvície e nos vemos no próximo vídeo não esquece que meu podcast tá rolando hein tá falando mês do rock ficou lá na descrição que também seguir meu podcast tenho certeza que vai curtir os papos obrigado até o próximo vídeo valeu tchau tchau